Oh, cara, já vai começar a aula. Oi. Shhh, não fala alto. Por favor, não fala que eu tô aqui. Só continua na aula normalmente e esquece totalmente da minha presença aqui, tá? Por que eu tô me escondendo embaixo dessa cadeira? É uma boa pergunta. Longa história. Só confia em mim, tá? Tu é chato, hein, cara? Eu tô aqui porque uma garota tá me procurando. Isso. Vai atirando sarro? Você só fala isso porque você não tá na minha pele. Depois eu te explico, tá? Agora, só continua aí o que você tá fazendo. Dá a olha pra frente, não fala nada. E finja que eu não tô aqui. Tá, desculpa por vir aqui. Eu não imaginei que teria alguém aqui no intervalo. Quem que fica na sala de aula no intervalo? Você deve ter muitos amigos, né? Não, 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 não. Shhh. Ei. Cala sua boca. Tá, desculpa por falar isso. Eu não aguento isso. Tá sendo um saco. Nessa semana toda. Desde que... Desde que eu comecei a me esconder dela. Ela é a minha melhor amiga. Tá feliz agora? Quer que eu conte tudo também? Ela se declarou pra mim uma semana atrás. Só que... Eu não correspondo aos mesmos sentimentos que ela. E você deve imaginar que isso... É fácil de resolver. Mas cara, ela é minha amiga desde... Desde quando eu me conheço por gente. Desde os... Cinco anos de idade. Sete, não sei. E... Olha... Eu não sei o que falar pra ela. Eu simplesmente tô sendo um idiota. Ela se declarou pra mim e... Aqui estou eu. Fugindo. Eu falei pra ela que eu ia me encontrar com ela hoje. No intervalo. E olha onde é que eu tô. Embaixo... Da carteira de... Uma garota... Aleatória. Que eu nunca vi na vida. Ah? A... A gente... O quê? Desculpa. Eu não sabia. Olha, você tá... Me rotulando. Igual todo mundo. Não é porque eu não lembro de você? Que eu sou um babaca. A verdade é que eu venho pra escola. Não pra fazer amizades. Nem pra fazer nada disso. Eu só... Eu só tento estudar. Eu só tento ser o que é esforçado na vida e... Eu nunca pedi... Ser o garoto mais... Popular da escola. Que é o termo que você usou. Escuta, eu... Eu não tenho culpa das pessoas me conhecerem. Eu nem pedi por isso. Eu só... Eu só sou eu. Eu sou amigável com as pessoas porque eu quero. Eu sou... Sei lá... Na verdade... Nem eu sei... Nem o que eu tô fazendo. Se eu pensar bem... Essa é a primeira vez que eu tô... Realmente falando dos meus sentimentos pra alguém. E é uma situação bem estranha, né? E eu falando tudo isso pra uma pessoa que... Nem sequer tem intimidade comigo. E... Falando nisso... Qual é o seu nome? Desculpa, eu sei que... Era pra eu lembrar, só que... Você... Por acaso... Fez aula... De teatro? Não aqui... Não... Sei lá... Quinto ano, sexto... Eu lembro de uma garota. Exatamente assim. Entendo. Era você, então. Tá vendo? Eu lembro de você. Na verdade, o mais esquisito é você lembrar de mim. Mas isso foi há dez anos. Eu marquei tanto a sua vida, assim. Ai, calma. Não é pra eu me chutar, não. Eu só falei pra te zoar. Mas me fala. Você tinha aqui um crush em mim? Gostava, então... Ai, cara. Para com isso. Onde? Responde. Hã? É... Tá. É justo. Eu... Eu me lembrei de você. Porque naquela época... Tanta... Esquece. Não quer falar, não fale. E essa frase é minha. Mas é... É exatamente isso. Naquela época eu realmente gostava de você. Eu não tô te zoando. Me leva a sério, pelo menos. Como é que você queria que eu lembrasse de você? Você tá... Muito diferente. Você... Mudou bastante. Eu nunca iria imaginar que a gente estudasse na mesma escola. Até agora. Até agora. Mas... É isso. E você? Pra que você lembrou de mim? Faz sentido. Então... A gente tinha... Um amor mútuo. Olha que bonitinho. Você era bem fofinho quando era criança. Pois é. Eu lembro aquela vez que a gente tava fazendo aquela peça. De Romeo e Julieta. Eu fui indicado pra ser o Romeo. E... Você... Queria ser a Julieta. É... Pois é. Escolheram outra garota pra peça. Mas... Veja... Pelo lado bom. Você foi... A coadjuvante mais aceita pelo público, eu acho. É... Isso não é lado bom. Ninguém gosta de ser coadjuvante. Inclusive... Um fato... Interessante. Lembra da Julieta? Que eu tava falando. É... Pois é. Você sabe quem ela é, né? A minha melhor amiga. No destino irônico, né? Mas enfim... Obrigado por me ajudar aqui. Ou se não, já vai tocar. É melhor voltar pra sala. Dá licença. Ai, dá licença. Ai, agora você vai manter preso aqui? Em cativeiro? É isso? É... É... Obrigado. Escuta... Foi... A conversa mais sincera que eu tive. Desde que eu entrei nessa escola. Eu me lembrei muito do passado. Das amizades que eu tinha e... E de você. Isso me fez pensar bastante sobre muita coisa. E por mais que você me ache superficial. Um garoto popular que não dá atenção pra ninguém. Eu dou muito valor a esse tipo de coisa. E eu vou falar pra ela. Que eu não sinto esse tipo de sentimento por ela. E que eu quero que a gente continue só amigo. Eu vou tentar não quebrar o coração dela. Pois eu realmente gosto dela. E em relação a você. Eu espero que a gente continue sendo amigos. Igual naquela época. Quer dizer, igual não, né? Porque... Tem várias coisas que aconteceram. Mas... Se você... Me der a chance de... Tentar... Voltar a ser seu amigo, digamos assim. Seria bem legal. Até porque você tá precisando, né? Ficar aqui na sala o intervalo inteiro. É sério. É brincadeira. Eu tinha esquecido dessa agressividade sua. Qualquer coisa já me bate. Mas enfim. A gente se vê mais tarde. E o sinal já tocou. Enfim. É... Até depois. Espera, eu... Eu quero te fazer uma última pergunta. Vai ser bem rápido. Eu juro. Responde somente com sim ou não. Tá. Sem gracinha. Você ainda gostaria de ser a Julieta? Nada, nada. Esquece. Foi uma pergunta totalmente idiota. Eu vou indo pra minha sala. Tô atrasado já. Bom... A gente se vê mais tarde. Até depois. Até depois. Até depois. Tô atrasado já. 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 Tchau.